Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do RetroAria. Hoje estamos aqui com esse aparelho aqui um rádio estéreo cassete player Iowa modelo aqui dentro dá para ver aqui mais de perto HSRX650 ele está presente no garimpo número 28 no lote número 3 tá o garimpo onde eu mostro os itens que aparecem nesse garimpo aí as descobertas né os achados o link do garimpo 28 está na descrição aí essa aqui é a primeira parte tá parte número 1 onde eu faço avaliação específica de cada cada item né no caso esse Walkman ou toca-fitas portátil vou ver perspectivas de conserto se possível algum teste né ver se tem alguma alguma parte danificada a princípio ele está ok tá todos os botões aqui estão funcionando tá ele veio inclusive com não não veio com nenhum acessório não ele veio simplesmente assim o que ele a única coisa que ele tinha era uma fita que tava dentro né uma fita aqui ó assim que ele veio uma coisa que chama atenção de cara que é o modelo japonês olha já tem o adesivo já escrito em japonês tá dentro também todas as as especificações ou são instruções aqui ó na parte interna tudo em japonês tá ano e mais especificações aí que eu consegui encontrar manual vai ficar no no blog da Retroaria quando eu vou cadastrando esses esses e esses itens né no acervo eu abro uma ficha lá tem o link também na descrição do blog da Retroaria e lá tem o que eu acho de descrição o ano que foi lançado e tal então nesse vídeo aqui eu vou vou abrir ele para tentar testar ele veio com a uma pilha interna que é desse tipo aqui ó da proprietário da Iowa né o que ela acha que ela chama atenção de que ela tem de diferente e é e ela é e é diferente das outras aqui ó por exemplo essa aqui ó que é geralmente usados nos walkmans da Sony né que tem polo negativo e tem que fazer positivo uma pilha comum né só que da Iowa eles colocaram os dois polos aqui ó na mesma ponta positivo e negativo então ele é inserido desse modo né dá para ver o símbolo aqui em em né e os e os contatos estão aqui dentro na tampa não tem nenhum contato é tudo plástico e aí ele aí aí lógico teria que a gente tinha que ter o adaptador para fazer a recarga né ou aqui o lugar na na energia né para fazer a recarga da da dessa bateria eu queria testar ele eu tenho um outro modelo aqui de um outro garimpo ele é bem parecido bem parecido da Iowa também também é esse é o px-550 ele é só player não tem rádio mas ele veio também com a mesma bateria dentro só que esse modelo ele veio com esse adaptador aqui externo para pilhas comuns né aqui vamos abrir aqui ó pilhas comuns tem duas pilhas aí só que ele não tá funcionando eu tentei espetar aqui né você encaixa dessa maneira aqui eu queria ver se ligava o rádio ao menos mas ele não tá não tá ligando nem sinal então tem algum problema nesse eu vou ter que abrir ele provavelmente se tem alguma sujeira por aqui eu já fiz o teste ó vou usar o multímetro aqui ó para mostrar para vocês já fica como dica aí ó e medir a corrente aqui ó a voltagem melhor dizendo né e que tá saindo passando aqui ó se eu colocar aqui ó positivo e aqui do outro lado aqui ó aqui e aqui e dá para ver que não tá passando ou seria aqui ó e aqui aqui tá passando a três volts 2.9 então começa essa aqui dá a volta aqui e sai aqui e até aqui tá ok ó tô tô medindo direto nos contatos ou não na pilha e aqui desse lado simplesmente faz a ponte e aqui saiu positivo e negativo e tem que sair aqui aqui não tá saindo ó ó tá saindo nada então o problema tá aqui dentro tá então isso aí fica para depois eu eu vou tentar dar um outro jeito eu tentei carregar essa pilha essa bateria essa aqui é do do outro o que nem tá aqui do lado e aqui veio dentro dele eu eu fiz essa gambiarra aqui né eu consegui um uma fonte de dois volts né aqui a fonte original dele é dois volts aqui ó tá e eu adaptei aqui ó vamos ver se pegou a carga deixei mais quase uma hora aqui vamos ver se a carga pegou simplesmente encostei ali positivo e negativo né vamos ver se pegou né vamos ver se pegou alguma carga nessa provavelmente ela tá morta né não não pega mais carga mas vamos ver se pegou pelo menos para fazer o teste então o que o que não pegou carga nenhuma dá para ver ele nem se mexe o que que eu fiz então eu peguei duas pilhas dessas aqui ó eu uni elas tá unidas a cada uma dessas aqui elas tem 1.2 volts né bom então vou dar 2.4 volts esta pilha aqui ela é de 2 volts tá então com essa aqui ela deve funcionar pesquisando aí em fóruns e tal existem algumas adaptações que dá para fazer para substituir essa pilha aqui porque não tem ninguém produz mais essa pilha né tem um site chinês que que eu cheguei a ver mas é uma uma outra gambiarra que eles fazem eles juntam duas pilhas menores né mas igual a essa não fabrica quem fabricava a água e não tem mais tá então o que que dá para fazer sabendo que a 2 volts e nesses fóruns o pessoal disse que ele ele esses aparelhos da um aparelho toleram até três volts sem problema nenhum né sendo que são dois volts porque justamente por causa disso o adaptador ele usa duas pilhas pequenas né que somadas vão dar três volts então não tem problema nenhum aqui vão dar somando essas duas vão dar 2.4 né então eu adaptei o plug aqui lógico eu fiz as conexões corretas ali ó vamos ver vamos fazer a medição aqui ó bom então eu tenho aqui o polo positivo e negativo sendo que tem que prestar atenção aqui quem for fazer pessoal e esses aparelhos da Iowa são bem antigos então eles conservam aqui dá para ver aqui ó eu sei se dá para ver bem aí na no foco aí deu para ver no interior é negativo e no exterior é positivo tá então é o contrário né ao que se sabe aí não sei que ano que foi padronizaram sempre o interior é positivo qualquer aparelho novo que você tiver aí se você for conferir isso aqui você vai ver que sempre no interior é positivo nesse caso aqui ainda não não seguia esse padrão né é que é hoje em dia então o interior é negativo tá vamos ver aqui se está pegando a carga essa minha gambiarra aí ó e se a pia ó 2.5 vou ter que dar uma apertada aí porque eu mexi né mas tá pegando ele 2.5 tá carga tem o que que eu vou fazer agora antes de conectar aqui né eu só vou espetar aqui vai ter que funcionar mas antes disso eu vou abrir né eu já dei uma revisada aqui ó tá tudo ok o o aparelho ele tá bem limpo por ser parece que foi muito pouco usado né ali ó os o rolo pressor ali os dois lados estão bem limpos o cabeçado também e não tem nenhuma ranhura aqui por aqui tem alguns riscos e tal mas a princípio não tem nenhum amassado então vamos abrir ele para ver o estado da correia e aí eu posso fazer o teste com essa minha pilha aí que eu que eu fiz a essa a gambiarra aí e tirar aqui as parafusos tem um dois quatro bom eu uso aqui essas placas aí de isopor bem finas espécie de um isopor só usa para fazer maquete bom e aqui é fácil de encontrar em livrarias papelarias na Coreia do Sul bom mas eu criei essa técnica aqui para você vai espetando a os parafusos aí nessa e essas plaquinhas para que eles fiquem em ordem que você não perca também né e pode ser um papelão também mas é um pouco mais difícil né com papelão mas serve também bom e e a outra dica é você começar a remover os parafusos com a logomarca ou se tiver alguma coisa parafusos escrita na posição que você lê para na hora que você montar né você coloque no mesmo a mesma posição e os parafusos nos locais corretos né lógico não vai virar a plaquinha ali né e agora só falta esse parafuso aqui em cima que tá um pouco é difícil de remover vamos tentar tirar com um estilete ali ó pronto então tá aqui ó dois embaixo dois nas laterais e um em cima dá para ver ó esse parafuso inclusive ele é maior é por isso que tem que prestar atenção vou baixar todos os as chaves eu deixo todas para baixo tá para também facilitar na hora da montagem dos walkmans normais que tem essa chapinha metálica tem contato né tipo da sony tem que tirar isso aqui mas isso aqui mas isso aqui eu acho que não vai ser necessário vamos ver se eu conseguir jogar ele para dentro acho que vou ter que tirar assim e aí e aí e aí e aí Vamos ver se eu consigo. Pronto, só torcer um pouquinho e ele saiu, aí empurra para dentro, mesma coisa dos óculos da Sony, e aqui consegue remover. Agora vamos ver a questão aqui da pilha, temos acesso aqui, o que eu quero ver aqui é a correia, a princípio pessoal parece que ela está ok, não está derretida, incrível isso, acho que é um dos primeiros que eu vejo que, não sei se chegou a ser, para testar você gira assim, se está girando, ela não está dilacerada, essas correias de borracha aqui, ela passa por aqui e vai até lá em cima, nesse modelo aqui eu tenho que tirar a placa aqui ó, tem que remover os pontos de solda para poder trocar a correia, e aqui tem um parafuso, dois parafusos, mas a princípio parece que vai funcionar, o que que pode acontecer com a correia, ela pode estar se desmanchando, literalmente vira uma pasta, o que 90% dos casos ocorre né, que é muitos anos né, ou ela fica esgaçada né, ela perde aquela elasticidade, a princípio aqui ela está ok, então vamos tentar ver se eu consigo plugar aqui, só dar uma apertada aqui nesses contatos aqui ó, para que não escape né, vamos ver agora como é que está aqui, o multímetro, e aí dá para espetar aí e fazer funcionar sem ter nenhum risco, lembrando que positivo é por fora, tá aí ó, tá funcionando, tá passando voltagem aí, agora, deixar aqui, vamos colocar uma fita dentro né, essa fita, dá uma que eu sei que tá funcionando que eu já usei, essa aqui ó, velha de guerra, fita test, é um curso de inglês em coreano, e essa aqui um curso de inglês em japonês, Japanese College Program, não, essa aqui me engano, é um curso de japonês e em coreano né, então o proprietário desse walkman aqui eu achei que era um japonês, mas a princípio é um coreano, provavelmente trouxe do Japão, mas vamos ver, outra dica também é que os walkmans geralmente esses mais modernos aqui né, das últimas gerações, aqui ó, eles tem um reconhecedor, tem um gatilho aqui ó, dá para ver ó, quando você coloca a fita, ele, a fita empurra aqui, e aí vou usar o limpa contatos aqui ó, pulverizar aqui, isso evapora muito rápido tá, e apertar aqui ó, esse gatilho, espécie de gatilho tá, para que reconheça a fita tá, às vezes ele fica emperrado ali, ou sujeira, mas acredito que não, eu passo por precaução, mas né, e quando você coloca a fita, se esse gatilho aqui não dispara né, não gira, o mecanismo não aciona, porque a placa lógica que interpreta que não tem fita inserida né, então não vai funcionar, aí você vai, não sabe se você, você vai achar que é a pilha, que é algum mau contato e tal, mas primeiro tem que tomar atenção nesse quesito aí, tá, agora tá, tá ok, lembrando que os botões para acionar, são aqui na frente ó, tá, o que eu quero testar é o rádio, tá, mas eu acho que vou ter que testar também já o toca-fita, eu vou deixar ele aberto, vamos ver se ele gira, eu acredito que quando eu espetar aqui já vai dar algum sinal tá, que tem a fita dentro, vamos ver então, aqui, é, já deu um sinal tá girando ok, agora vamos ver se o rádio tá ligando, vou espetar uma caixinha de som externa aqui, vou espetar aqui, uma saída, deixar o volume moderado aqui, vamos ver se eu consigo ligar o rádio agora, tá ligando, olha aí, tá funcionando, aqui passa para frente, aí ele tá com a, com as memórias, aqui, o volume tá aqui, então, eu tenho que, ele tá com as memórias, né, então, uma outra coisa que chama atenção nesse rádio é que ele tá com a, com a frequência, né, as ondas do FM e no formato japonês, que vai até 80, deixa eu ver, só vamos conferir aqui, se eu consigo passar 90, é, até 90, mais do que, se não, ó, começa em 76 e vai até 90, eu tenho que ver como eu desligo, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, acho que é mode do rádio, mode do rádio, aqui, ó, desliguei o preset, 6, aí ele fez o autoajuste, né, procurou sozinho, as estações, vamos ver se, ele não, não vai pegar nada, ó, porque, olha aqui, ó, 80, 87.9, 89.1, vai para 90 e aí termina, ó, aí ele começa lá do, deixa eu ver, 76 e 9, que é a rádio na, na, no Japão é assim, o FM é assim, ele é mais baixo do que no, no Brasil, ou na Coreia do Sul, que usa, que você encontra, por exemplo, rádios 101.3, 104.5, nesse caso, não existe, né, mas isso é até bacana, porque eu vou conseguir testar com esse rádio, nessa frequência, aquele microfone sem fio, que eu, que eu consegui num garimpo aí, um microfone da Sony, que você liga ele com uma pilha, você fala e ele transmite na frequência, nessa faixa de frequência FM, do Japão, né, entre 76 e 90, acho que até 86, ó, acho que é aquele microfone, mas enfim, o rádio está funcionando, agora vamos testar o toca-fitas, né, que é só dar o play aqui, olha que bacana, está funcionando, sem ter que mexer em nada, absolutamente nada, mudar um volume aqui, trocar aqui o auto-reverse, olha, tem o F ali, vou dar um zoom aqui, para ver aqui, ó, o F, e eu aperto aqui a tecla do, a direção, né, para mudar a direção, ele vai para o reverse, está girando para o outro lado, vou tocar aqui, ó, avanço, muito bacana esse, o Skimane, né, stop, play, stop, play, então isso aí, está funcionando perfeito, aqui a pilha, não houve vazamento, zero de vazamento, eu acredito que esse Walkman, ele foi muito pouco utilizado, né, então agora a única questão é, resolver essa questão da alimentação aqui, mas o Walkman está intacto, eu vou dar uma jateada aqui com o ar, ar comprimido, apenas para, mas ele está bem conservado, provavelmente ele estava em uma gaveta, eu vou fazer uma limpeza aqui, aqui o botão do volume, clicar um pouco do, desse limpa contatos também, o botão do volume, ele sofre, com sujeira, um sintoma, é quando você gira o botão do volume, e o volume dispara, ou ele fica parado, não muda, ou fica muito baixo, muito alto, ou fica disparando, mas com esse limpa contatos, principalmente quando está aberto, e você tem acesso ali ao, ao, esse botão, que rotaciona, você aplica o limpa contatos, e coloca, vai fazendo essa rotação aí, bota no 10, volta para o 1, bota no 10, e pronto, está aí, muito bacana, no princípio ele está funcionando, a correia aí, vamos fazer, girar, 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 girar várias horas aí, acho que eu vou usar esse Walkman aqui, como o meu principal, por algum tempo, e vamos ver, se precisar eu tenho correia para trocar, que é daquele modelo bem fino, e é isso aí, vamos remontar ele, e a princípio aqui não precisa fazer mais nada, está limpo, a única coisa que eu vou querer estudar, é como fazer aqui, um adaptador aqui, para colocar aqui dentro, fazer uma outra pilha, ver se eu consigo um outro tipo de pilha, tem que ser no máximo 3 volts, para que caiba aqui dentro, eu vi alguns tutoriais, em alguns fóruns, vamos ver se eu consigo, de algum jeito, tem um tutorial similar, a esse aqui que eu fiz, eles vendem uma pilha, que é desse estilo aqui, da Sanyo também, só que ela é metade do tamanho, e ela tem 1,2 ou 1,4 volts, só que ela é bem menor, então o que o pessoal fez, ele junta duas pilhas, ela dá exatamente esse tamanho, e você tem que dar um jeito, de fazer uma solda, para colocar os dois polos aqui, puxar o negativo de baixo, para cima, e aí você consegue inserir aqui, e fazer funcionar, uma pilha dessas aqui, sozinha aqui, não adianta, porque ela só tem 1,2 volts, e não é suficiente, para fazer funcionar o mecanismo, daria para puxar aqui, uma extensão e colocar aqui, mas não vai dar certo, porque ela precisa, esse aparelho aqui, precisa de 2 volts, para funcionar, infelizmente, então é isso aí, vou dar por encerrado, esse vídeo aqui, né, da Petroaria, vou simplesmente fazer uma limpeza aqui, com um algodão, e álcool isopropílico, e álcool isopropílico, aqui, que o Alckman, está quase que impecável, eu comprei ele, se eu não me engano, eu tenho vídeo desse garimpo aí, eu dentro da feira lá, escolhendo, olhando o Alckman, ele estava em cima da caçamba, de um caminhão, caminhãozinho estacionado, e o senhor vendendo ali, aqui tem, sempre tem que ter, aqui ó, tem uma batida, quase imperceptível, mas ele, ele bateu aí, em algum lugar, vamos ver se eu consigo, remover isso, tem alguns macetes aí, que eu já aprendi, vou usar uma madeira aqui, arredondada, e tentar empurrar aqui, de volta, só que é bem complicado, fazer isso, precisa paciência, e não sei se vai voltar, e não sei se vai voltar, vou deixar por enquanto assim, teria que botar aqui, bater devagarinho, uma espécie de martelinho de ouro, o pessoal faz com, com, a lataria, de automóveis, mas eu já usei, essa técnica, para tirar amassados, de algumas carcaças, mas isso aí, vamos encerrar aqui, o vídeo já tem 28 minutos, espero que, ajude alguém, que esteja nessa mesma situação, agora a remontagem, lembrando aqui, se você mexeu, nesses botões aqui, lembrando que a posição, original era para baixo, nesse caso, como eu não removi, então é só encaixar, novamente ali, colocar na mesma posição, e recolocar os parafusos, na ordem que você tirou, que bacana, esse aparelho, está funcionando perfeitamente, foi um achado, quanto que eu paguei eles, se eu não me engano, foi 20 dólares, acho que eu tenho aqui, 20 dólares, e eu, comprei um outro aparelho junto, um multímetro de bolso, acho que eu tenho ele aqui, eu vou mostrar para vocês, aproveitar, esse aqui, ele, também queria 20, não, queria 10 dólares, nesse aqui, aí ele acabou me fazendo, o senhor, esse 25, tudo junto, então, eu paguei 20, mas se for, pensar arredondando, e deu menos que isso, levando em conta, que eu não precisei, colocar a correia nele, trocar a correia, a correia aqui, na Coreia do Sul, no meu fornecedor, está custando, uns 5 dólares, mais ou menos, por aí, direto, sem frete, que eu pego lá, direto no fornecedor, que é um senhor lá, que eu consegui uma senhora, tem uma lojinha, pela graça de Deus, eles têm essas correias ainda, comprei várias já, é uma coisa bem difícil de conseguir, no Brasil, não sei se você consegue, sei que o pessoal, tem encomendado, pela Amazon, ou pelo Ebay, se não me engano, tem um rapaz que faz isso, aqui, está tudo ok aqui, eu vou fazer uma limpeza aqui, tentar dar uma encerada, um brilho, na lataria, digamos assim, por fora, para ver se eu tiro mais, essas manchas aqui, e fica um pouquinho melhor, mas a princípio, ele está ok, antes de mexer nisso aí, tentar tirar esse amassado, eu vou deixar ele rodando, várias horas, usar ele, a exaustão, tentar trabalhar, nessa questão, aí do, vamos ver se eu consigo, colocar aqui agora, de volta, aí conseguia, mais fácil do que os outros, realmente é um serviço, bem bacana, da Aiva, eu só tenho que, eu falei que eu vou usar ele, como o meu, Walkman, principal, só que sem bateria, não vai funcionar, então eu vou ter que, abrir isso aqui, ver se eu consigo, resolver esse problema, aqui do contato, é o único adaptador, que eu tenho, adaptador para outros modelos, Sony, aqui eu tenho vários, mas eles não servem, porque aqui, e esse aqui, são dois pontos aqui, ele fica, por que o pessoal, não gosta, eu não gosto de usar, o pessoal não gosta, de usar o adaptador, porque ele, ele quebra, o design, é uma, é um acessório, que você usa ali, para uma eventualidade, ficou sem a bateria, você consegue usar, pilha comum, mas ele quebra totalmente, o design, fica maior, fica com essa coisa, pendurada e tal, até dificulta, o acesso aos botões, aqui e tal, mas ele funciona, então, o que eu, que eu preciso fazer, é que ele fique, funcionando várias horas, para ele ficar, bem estável, então, eu vou encerrar aqui, esse, depois eu vou usar, esse aparelho aqui, que tem o rádio, para fazer aquele, um vídeo lá, com o teste do, do microfone, se eu consigo fazer, aquele microfone, da Sony, voltar à vida, e é isso aí, tentar resolver, da bateria, então, tem, tem mais vídeos aí, para fazer, a segunda parte, então, eu vou tentar, fazer já, resolver, como é que eu vou resolver, esse esquema da bateria, se eu vou conseguir, usar essa parte aqui, e no mais, ele está tranquilo, aí, tudo funcionando, perfeito, aqui ele tem, o rádio FM estéreo mono, e aqui tem, o botão, para, aquele super bass, ou, vai dar um ganho a mais, na qualidade sonora, tem o botão, para pausar tudo, o hold, deixar tudo, evitar que você toque, e acione algum comando, e aqui, é a sintonia, do rádio, em si, para você, mexer nas memórias, você trocar as memórias, do rádio, então, tá, é isso aí, um, dispositivo bem bacana, para o site, do Retroaria, e outra coisa, que chama atenção, que ele abre, bem, a abertura dele, aqui é, se aqui é, 90 graus, deve ser, aqui seria, 45, sei lá, 60 graus, 70 graus, por aí, é uma abertura, bem bacana, vamos comparar, com o outro, o Alckmin, aqui, deixa eu ver, se eu tenho, não tem aqui, fica para a próxima, não tem nenhuma mão, que tenha, tem alguns, que abrem só aqui, né, porque o cabeçote, aqui em cima, né, esse aqui é bom, porque dá para abrir bem, e você consegue fazer, a limpeza dos, dos cabeçotes, eu vou aproveitar aqui, fazer, essa limpeza, apesar de não precisar, né, pega um potinho, álcool, aqui, álcool isopropílico, embebe bem o algodão, já deixa os dois lados, bebidas, e parte aqui, para limpeza, aqui, essa limpeza, do rolo pressor, né, deve ser feita, a cada dez horas, segundo, os fabricantes, aí, que eu já li, nos manuais, antigos, aí, se você usa, muito, ouve muitas horas, por dia, mas, de uma vez por semana, com tranquilidade, não é para fazer, com muita força, é só para, você vai girando, o, rotacionando aqui, assim, vai rotacionando, com o dedo, e passando o algodão, rotacionando, e passa o algodão, e vai girando, também, o cotonete, até nem estava bem sujo, provavelmente, porque foi usado, muito pouco, né, e também, esse, o Alkyman, ele, eu acho que, ele acumula, várias, vários aspectos, positivos, eu vou trocar, o cotonete, aqui, vou usar só dois, acho que, vai ser suficiente, um cabeçote, e, rolo pressor, aí, bem sujo, aparelhos, já contei, até seis, sete, oito, cotonetes, para deixar bem limpo, né, então, como eu estava falando, esse, esse aparelho, aqui, eu acho que, ele acumula, muitas coisas positivas, ele deve ter sido acondicionado, em um local, uma gaveta, um quarto, aí, ficou, seco, né, sem variação, severa de temperatura, foi pouco utilizado, né, não tem, o vazamento da bateria, a correia, tá, ainda, em condições, ao que tudo indica, que dá para usar, ainda, por um bom tempo, aí, o rolo pressor, aqui, não está encardido, não está gasto, não está, no princípio, vai, e agora, por fim, o cabeçote ali, mas, que nem precisava, realmente, eu estou me, me admirando, com esses aparelhos, últimos, Walkman, aí, a minha preferência, sempre foi Sony, né, o Walkman, original, né, o nome até, o Walkman é da Sony, mas, esses, Iowa, que eu consegui, aí, realmente, são uma maravilha, tem um outro, aí, que eu fiz, esse aqui, ó, está no garimpo, aí, eu vou deixar, na descrição, ele é bem bacana, olha, esse aqui, ó, os botões, são aqui, ó, Play, Stop, né, esse aqui, não tem rádio, mas, só tem um botão, para controlar tudo, que é aqui, ó, Play, avanço, retrocesso, e Stop, só aqui, num botão, único botão, né, ele é um pouquinho mais fino, até, para comparar, para ver claramente, então, e também é Iowa, muito, muito bacana, esses aparelhos da Iowa, tá bom, então, é isso aí, pessoal, vamos só fazer, não, vou fazer o último teste, porque eu desliguei, não, vamos fazer assim, já que chegamos até aqui, pegar um som aqui, clássico dos anos 80, f.r.david.words, fita cassete, eu já consegui, várias fitas também, para, fitas originais, né, gravações, originais, né, e vamos aqui, na minha gambiarra, aqui, para ver, se vai rodar, o que deu, o aviso da bateria, né, cadê a caixinha, acho que ela já desligou, vamos ligar novamente, espetar aqui, e dar o play, e ele fez, o aviso, e ele está, está se bobeando, dá um stop aqui, não se, como a fita está no fim, ele não reconhece, ele chega no fim, e volta, e começa de novo, vamos ver agora, vou tentar avançar, vamos ver se voltou aqui, já está tocando, já está tocando, deixa eu ver, pode ser que seja a correia, pessoal, como eu salientei antes, ele tem que ficar funcionando, vou trocar a fita, colocar aquela fita, de antes, para ver, acho que já foi a minha, minha pilha aqui, que está, está no fim da vida, voltei aqui, pessoal, não sei o que que era, rebobinei a fita, num aparelho externo, aqui, e voltou a funcionar, a caixinha aqui, também estava desligada, eu liguei ela, quando eu achei que estava ligada, tinha desligado, então vamos lá, eu desliguei o Super Bass, ligando o Super Bass, então é isso aí pessoal, encerrando com esse clássico aí, dos anos 80, até a próxima então pessoal, eu desliguei o Super Bass, 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 Obrigado.